Vocês já conseguiram absorver tudo o que aconteceu ontem? O Atlético quebra uma escrita de 17 anos num jogo fora de casa contra o time que não perdia nos seus domínios desde dezembro de 2021, sabe? Então, assim, sei que tem muita gente falando que o Atlético não jogou tão bem, que o Atlético não foi tão dominante na partida, mas, cara, assim, classificação grande, classificação imponente, classificação que deixa um recado pra competição que o Atlético tá aqui pra brigar, que o Atlético tá aqui pra ser protagonista na Libertadores 2022. E a maneira como essa classificação acontece eu acho muito importante, porque é um Atlético que cresce a partir do seu banco de reservas. Um Atlético que cresce a partir da entrada de um Matheus Fernandes, que melhora ali a dupla de volantes, que cresce a partir da entrada de um Kelvin, que com mais poderio ofensivo que o Ori Ruela dá assistência. Um Vitor Bueno também entra muito bem, sofre a falta ali do gol. E principalmente o Romulo, né? Até o Sirinho não acho que entrou bem, mas principalmente o Romulo. E eu fiquei muito feliz com o Romulo marcando o gol da classificação, porque eu tinha falado da importância do Romulo um dia antes, sabe? E também porque é um piado, Caju, né? Eu acho que o Atlético, de maneira geral, assim, ele tem na sua história esse DNA revelador. Tem dois tipos de revelação. A revelação da base e a revelação que ele consegue prospectar de clubes menores, traz para o Atlético, desenvolve e no futuro ainda pensa no lucro. Desde o time de 99 e de 2001, onde o Atlético foi mapeando o mercado nacional, até o time de 18 e 19, o Atlético tem muito essa identidade de conseguir boas soluções em clubes menores. E o Romulo veio do Maringá, né? O Romulo é o jogador que começou ali no interior do futebol paranaense e hoje já veste a camisa do Atlético e tem tudo aí para ser um dos bons jogadores revelados recentemente pelo clube. Já tinha sido o melhor jogador do campeonato paranaense, né? Existia toda uma expectativa do Romulo no futebol principal do Atlético, como ele reagiria jogando com os adultos. Só que ele vem muito bem. Ele vem mostrando uma parada muito importante no jogador de futebol que nos últimos jogos ele vem mostrando um senso de protagonismo muito interessante. Eu acho que é um ponto-chave para o Romulo o jogo contra o Bragantino. Porque o Romulo sai de uma centro-avance onde ele duela a todo momento contra zagueiros, sabe? E o Romulo, assim, ele vai ganhar mais corpo, o Romulo vai ganhar mais físico. Ele já tem mais que alguns jogadores do Atlético, mas ele vai adquirir uma conjuntura física capaz de duelar com os zagueiros de Série A. Ele está acostumado com o duelo dos zagueiros de base. Mas quando você tira o Romulo daquela posição, já todo momento está duelando, todo momento está disputando, e bota o Romulo com possibilidade de vir de trás, porque é um cara que tem uma leitura muito interessante de jogo, você faz o jogo do Romulo crescer. Hoje, para mim, eu vejo o Romulo como um ponta pelo lado direito. Ele vem para dentro, ele fecha junto com o centro-avante, deixa esse corredor externo para o lateral. Essa movimentação vem sendo muito interessante, porque você tem o Romulo sem a bola recompondo, sendo esse cara que ajuda o lateral, esse cara aberto para o lado direito, e o Romulo tem uma recomposição muito boa, ele é alto, ele tem esse perfil de centro-avante, mas ele tem a recomposição muito boa, mas é um cara que também, quando a bola é do Atlético, ele compõe muito bem a área, porque ele tem essa presença de área, é importante dizer, o gol contra o Libertar mostra isso, mas, por exemplo, assistência contra o Palmeiras também mostra isso, onde ele ganha do piqueirinho de cabeça, me dá assistência ali para o Vitor Roque. Então, a gente está falando de um cara que, nos últimos três jogos, principalmente, Bragantino, Libertar e Palmeiras, ele ajudou com dois gols, um gol contra o Bragantino, um gol que ele consegue pressionar, acelera, eu achei até que ele tomou a decisão errada, mas faz o gol e outro gol de puro oportunismo, contra o Libertar, é um cara que deu assistência para o gol do Vitor, como eu falei, e ele também participa do pênalti, que o Atlético sofreu contra o Palmeiras, já que ele chuta a bola ali, que é travada com a mão. Então, assim, é um cara que vem mostrando esse senso de protagonismo, acho que isso é muito importante, porque o jogador, quando ele sobe, ele naturalmente fica mais acanhado e tudo mais, mas mostra essa personalidade no jogo, e mostrar que ele já consegue ser influente no placar da partida, eu acho, assim, que é coisa de gente grande, sabe? E eu acho que o Atlético, de maneira geral, é um time jovem, mas o Atlético, de maneira geral, é um time que tem essa personalidade. A gente está falando de um Atlético que tem Vitor Roque e Romulo na frente, são dois jogadores que vêm sendo muito participativos e influentes nos resultados que o Atlético consegue construir, sabe? Hoje você vai me perguntar, Ah, Thiago, o Romulo, ele merece ser titular do Atlético? Véio, acho que não, acho que não. No ataque titular, ainda não tem o Romulo. Eu cogito muito mais o Vitor Roque do que propriamente dito o Romulo. Mas, eu acho importante você ter uma boa opção, assim, vindo do banco de reservas, sabe? E entendendo também que a maturidade que esse jogador, ele vai conquistando, entrando aos poucos na equipe, vai ser muito importante para um futuro breve, esse cara, aí sim, virar esse titular. E o futuro breve pode ser temporada que vem. A maneira como o Romulo, ele salta de, de, patamar, de maneira tão rápida, o Romulo era um centroavante pouco competitivo. O Romulo já vira um atacante mais influente. E, repito, isso depende, isso foi muito, é, decidido ali naquele jogo com o Bregantino. A leitura do Filipão, que já vinha com o Carilli, que já vinha com o Valentim, de jogar o Romulo pelo lado, eu acho que foi muito importante. O Romulo mostra-se esse atacante de lado. Capacidade de recompor, capacidade de chegar à frente, sabe? Um contra um para duelar ali na habilidade com os defensores. Ele dá um drible no Piqueires no jogo contra o, contra o Palmeiras, assim, que é um drible belíssimo e ainda dá assistência para o Eric, sabe? Ainda dá assistência para o Eric bater para cima. É, é um jogador também que eu acho que tem muito match ali no estilo de jogo do Filipão, né? O Filipão, ele é um cara que ele gosta desse jogo, é, de segurança lá atrás, e como eu falei, o Romulo, ele tem boa recomposição, ajuda na bola aérea, sabe? É um jogador que, porra, a todo momento está tirando bola da defesa. É um jogador que tem, é, uma capacidade física de acompanhar o marcador, de um encaixe individual, sabe? E é um jogador também que sustenta muito essa bola longa que o Atlético insiste. Ontem, o Romulo entra para aqui. O Filipão até falou da capacidade dele de bater pênalti e tudo mais, e olha o detalhe da personalidade que a gente falou. O Filipão custava um garoto de 20 anos ser o batedor de pênalti. Isso por quê? Porque ele já tem a confiança do treinador. Mas, o Atlético, ele começa a ganhar mais essas bolas longas porque ele é mais físico que o Vitor Roque, ele é mais alto que o Vitor Roque, sabe? Então, é mais um mérito assim que eu acho que ele entrega. É um cara que tem um match ali com o jogo do treinador, porque às vezes a gente vê vários jogadores que não encaixam, né? E, ele tem um match com o perfil desse Atlético, né? O Atlético de 2022, ele é um time muito jovem e isso me empolga de certa maneira, porque a gente vê o presente acontecendo e a gente vê uma perspectiva de futuro muito legal, né? O Atlético, ele, em vários momentos, deixou alguns jovens passarem, pelo menos jovens que a gente achou que poderia render, mas, ver novamente o destaque do time de aspirantes dando tão certo, como, por exemplo, já foi o Christian, acho que foi o último grande destaque, abre também a esperança para os que vêm aí na temporada que vem, né? Porque, assim, já já não explodiu, o Pedrinho explodiu, já vejo a torcida até um pouco mais receosa com esse processo de revelação do Atlético, mas não deixe de ser um processo muito importante. O Atlético, ele tem um grupo jovem, eu acho que esse grupo jovem é interessante a gente pensar que ele permite com que o Filipão tenha mais voz, sabe? Um grupo cascudo, eu acho que, não sei se ouviria tanto o Filipão, então é um grupo mais obediente e eu acho que essa obediência no trabalho que vem dando tão certo é quase uma certeza de manutenção, né? Puta, os caras estão ouvindo, cara, o trabalho está dando certo. Então, a tendência é que continue. Eu acho que o Atlético, ele tem em elenco aí para mais dois, três anos, sabe? Algumas saídas vão acontecer, daqui a pouco a gente pode ter uma proposta pelo Abner, pelo Vitor Roque, mas o escopo, o corpo desse elenco, ele vai se manter por mais dois, três anos e é interessante a gente falar desse processo de revelação, desse processo de prospecção. O clube, nos momentos mais marcantes, ele teve isso, então, o clube, ele cresce financeiramente, mas ele mantém um DNA, sabe? Então, o Fernandinho pode chegar, o Daniel Alves pode chegar, mas o clube vai continuar, desculpa pela obra, tá? O clube vai continuar olhando para jovens jogadores, para jovens oportunidades, é isso que é o Atlético. O Atlético tem esse traço, sabe? Junto aos quatro ventos, que eu acho que está um pouquinho ali na ambição, né? O Atlético, ele entendeu que o caminho para chegar não era contratando grandes e jogadores caros, porque isso ele não teria nem capacidade de disputar com outros times que têm mais poderio financeiro, mas esse olhar e essa capacidade e as tecnologias para pensar jogador é fundamental. Então, assim, já tinha feito vídeo sobre Vitor Roque e Romulo antes do jogo, e assim, acho que ainda tem tudo para fazer um restante de temporada maravilhoso, Romulo, cara. Acho que tem tudo para fazer um restante de temporada maravilhoso com esse amadurecimento, com esse ganho de confiança, com esses jogos marcantes, sabe? De um centro alvante pouco competitivo, a gente ganha um atacante de lado completo, fisicamente potente, sabe? Tecnicamente interessante, mostra uma variedade no seu poderio de finalização, então, assim, me empolga bastante, me empolga bastante, vou falar para vocês.